E aí pessoal, curte o canal Dicas de Pescas, tá? Tô gravando aqui com a minha família, é um especial aí de final de ano e de Natal pra vocês aí. Agradecer a todos aí os 800 mil e alguma coisa já de visualização. E mais os nossos 7600 e alguma coisa também de inscritos no canal. Agradecer também aos pessoal, a não ser, não só patrocinadores, mas como amigos também. Mais amigos do que patrocinadores, né? São o pessoal da TNT, a Kátia e o Rafael. E todo o grupo aí, né, do WhatsApp aí da equipe da TNT. Não vou falar nomes, que são muita gente, tá? Também tem o nosso amigo também, Alexandre Grosch, que confecciona as camisas da Dicas de Pescas e de equipes de pescas também por aí. Grande abraço, meu amigo. O Gilmar, mais o Marcelo, que estão aí agora com a Rockfish. Também, eles são mais integrantes da Rockfish. Agora mais um amigo e patrocinador. E também, ele, o Gilmar mesmo, né, com a Artfish, onde ele faz os adesivos também. Ok, pessoal? E a você, grande amigo aí, e convido a você aí, que queira anunciar com a gente aqui, tá? As portas estão abertas aí. É só falar comigo por vídeo, por e-mail, né, ou Facebook. E a gente vai fazendo aí alguma coisinha pra vocês aí, tá? Fazendo um grande anúncio pro pessoal aí, certo? Mais uma vez, eu pedi pra quem não é inscrito aí no canal, que tá assistindo a gente agora, se inscreva, que você não vai se arrepender. Muita dica, pescaria, peixe grande, peixe pequeno, que a realidade da pesca é nessa aí, tá? Então, um abraço, um grande Feliz Natal pra todos. Feliz Ano Novo!